O Brasil quer saber, pra onde vai Dudu Camargo? Olá Brasil, a partir do dia 27 de novembro, a Rede Meio Norte se torna minha nova casa. E essa que já caminha pra ser uma das maiores em expansão pelo Brasil. E o seu novo programa, hein Dudu? E eu, Dudu Camargo, terei o prazer de ter a sua companhia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. A partir, claro, desta segunda, dia 27 de novembro, no MM40 Graus Nacional. Cinco da tarde, na TV Meio Norte, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Pode contar, Dudu. Estaremos aqui, ligadinhos em você e na Rede Meio Norte. De segunda a sexta, a partir das 17 horas, você confere o MM40 Graus Nacional com Dudu Camargo. E a partir das 18h30, Luiz Fortes entra em cena com os destaques que repercutem regionalmente. É isso mesmo. Com um foco nas notícias regionais, trazendo informação relevante e muita interação. Fiquem ligados para uma experiência completa de telejornalismo, onde sua participação é fundamental. E juntos, vamos explorar os acontecimentos locais que moldam a nossa comunidade. Tchau.